Olá, muito bom dia, vou te dar bom dia, ó, só tá nascendo Esse é o nosso acampamento ali, a nossa vermelhona É o nosso acampamento onde a gente pernoitou hoje Nossos últimos vídeos aqui nesse ano Com a nossa participação no Rally dos Sertões Mostrar um pouquinho aqui de como foi, né, nossa noite, nosso acampamento Depois dos vídeos completos você vai ver muito conteúdo legal E aí você vai ver tudo que a gente filmou, as entrevistas Bem legal Esse vídeo, que é quase uma despedida já de vocês do Rally dos Sertões É pra gente mostrar agora um pouco dos bastidores Da desmontagem, da desmobilização das Vilas Sertões Por quê? Eu sempre tive essa curiosidade, né Quando amanhece, já não tem mais praticamente Bom dia, o pessoal já parte, já vai desmontando tudo E já tem que montar a próxima Vila Sertões E às vezes é longo, e essa distância que eles vão percorrer hoje é mais longa Aí o pessoal vem sacando colchão, desmontando barraca Rolou até um cachorro ali, ó, que deve ser do Sertões, tá de coleirinha e tudo Caminhões gigantes que você vê, né, bastante modernos Que carregam toda a tralha da equipe Esse aqui ainda é daquele que tem um avance lateral Isso é muito bom, aumenta o espaço interno Tem os caminhões 4x4 também, que às vezes precisam chegar num lugar mais casca grossa Porque um ônibus desse, ele não chega muito, né, nos lugares No meio do rali, claro que não Então se você precisar de um apoio As equipes maiores ainda contam com os caminhões Que são 4x4 Que são preparados Alguns até corriam Né, os Sertões, você vai lembrar, antigamente Os caminhões corriam E era uma maravilha ver os caminhões Olha só o tamanho desse outro caminhão Dessa carreta, man É, bonita pra caramba Olha só Olha o tamanho da bruta E é o que eu falei Ali você tem toda a parafernalha Pra cuidar das equipes Cuidar, né, dos carros Dos pilotos também E aí vai embora A vila tá muito espalhada, muito grande Olha o tamanho do gerador que fica ali na traseira do caminhão Porque precisa de muita energia Até pra mexer com as ferramentas que tem nas equipes, né Pra... É diagnóstico, é ferramenta pesada mesmo Às vezes você vê o pessoal soldando um carro Com um chassi que quebrou É, então precisa de muita energia Já... Agora não são nem seis horas da manhã E o pessoal já tá se movimentando Os UTVs... As motos já foram Os UTVs daqui a pouco saem E pra poder... Pegar já o trecho A gente tá num lugar muito bonito Chamado Costa Rica A gente tem... Uma matéria bem bacana aqui no canal Mas bem bacana mesmo Aliás, são duas matérias Eu vou mostrar ali o portal da cidade Aliás, são duas matérias que você pode conhecer Essa cidade Que tem um potencial turístico incrível Aí já os pilotos As máquinas daqui já Aquecendo os motores Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês também Olha só Todos os enfileirados Daqui a pouco eles saem Vão lá pra... 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 Pra largada Bonita fotografia, né? Com o sol nascendo lá no fundo Os caminhões ali Ó Já foi aqui a pouco Já estão prontos Vão alinhar E aí eu imagino, né? A tensão que é Pras equipes Pros pilotos De... De começar, né? Hoje, como eu disse É um trecho duro Um trecho longo E o pessoal vai ter que ralar muito Olha lá Não vou lá não que é muito longe Ali é o portal Desse parque bem bacana Que é o parque Ramstabit Onde foi montado A fila de sertões Beleza, pessoal Bom, mais um dos nossos vídeos Espero que você esteja gostando aí Dessa nossa série Que a gente procurou mostrar um pouco dos bastidores É... Pra vocês Como eu disse, né? Daqui a pouco não tem mais nada aqui Nada, nada, nada O pessoal já parte E monta tudo de novo no próximo destino Impressionante A agilidade das equipes É realmente muito grande O pessoal ali tomando café da manhã Os pilotos Os navegadores É isso, gente É isso Vamos lá Eu acho que ainda vai rolar mais um vídeo Se não rolar mais um vídeo A gente se despede hoje do Rali dos Sertões Volta pra Campo Grande A gente precisa dar seguimento à vida A gente não deu pra fazer o percurso todo Mas vamos ter aí uma série completa depois de vídeos O Renato Perotti, que é o organizador das expedições Continua Até o final, claro E aí ele vai ser os nossos olhos Nos Sertões E a gente vai, de qualquer forma Mostrando tudo pra vocês Beleza, pessoal? Obrigado aí pela sua companhia E mais um vídeo, tá? E aí